Uhul! É! Vai! Uau! Cruz, espere! Vem me pegar! O reboque está quase lotado! Que alto! Medrosa! Eu consigo! Eu consigo! Uhul! Você tinha razão! Não tive medo nenhum! Uau! Ia-hau! Oi, Mater! Hã? Opa! Desculpe! Pessoal! Mais cuidado! Uau! Que ponte! Oh! Está tremendo! McQueen! Tenha cuidado! Não se preocupe! É divertido! Vem! Vem! Só mais um pouquinho! Ufa! Vamos continuar dirigindo! Ha-ha! É só cruzar a ponte e chego lá! Socorro! 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 Você ouviu isso? Mater! Socorro! Aguenta firme, companheiro! Eu te seguro! Aguenta firme! Não estou conseguindo te alcançar! Pessoal! Eu vou cair! Tive uma ideia! Era exatamente isso que eu precisava! Estou puxando! Estou puxando! Oh! Te peguei! Vamos! Só mais um pouquinho! Estou puxando! Obrigado, amigos! Vamos consertar a ponte para que ninguém mais caia! Empurre para cá! Aqui também! Tudo pronto! E minhas coisas? Como vou pegá-las? Já sei como chegar lá! Siga-me! Não precisa ficar com medo! Uau! Ihuu! Mamãe! Tudo certinho! Não sei como agradecer vocês! Mas quem foi que quebrou a ponte? Tchau, tchau!